A ABC volta com mais um ponto para Natal, né? Acho que o torcedor que estava mais otimista esperava realmente que a equipe voltasse com uma pontuação interessante desses dois jogos fora de casa, até para dar uma mudada na confiança, no ar também, no clima para o próximo jogo que vai ser em casa. O senhor primeiramente avaliasse o jogo, o que é que você achou da partida aqui em Aracaju contra o Confiança e se fica satisfeito com o desempenho da equipe e principalmente com o resultado. Boa noite. Bom, primeiramente, boa noite, né? É um prazer estar falando com todos vocês, aqueles que acompanham vocês, ao Marcos, ao pessoal, todos aí. É assim, é aquele negócio do copo meio cheio, né? Meio cheio, meio vazio, né? Quando você empata fora, que assim, nós tivemos, eu acredito que dois tempos distintos, né? O primeiro tempo nosso foi muito bom, controle nosso, nós tivemos aí chances, né? De ter colocado um pouco mais de perigo para o adversário, ser um pouco mais contundente, agressivo. E tivemos controle do jogo, né? O segundo tempo, principalmente depois, quando você acabou tendo a queda de alguns jogadores, a gente sentiu que teria que fazer as substituições de imediato, porque a gente começou a dar mais campo para o adversário. Então, assim, vamos analisar mais pelo resultado, né? Se você for analisar pela sequência de resultado fora, o resultado, ele foi muito bom. Então, principalmente, ele vai ser definido de bom, ótimo, ou mais ou menos, vai ser com o nosso resultado e com o nosso trabalho e com o jogo dentro de casa que nós teremos. Professor, na sua avaliação, o que é que foi determinante, assim, para que houvesse, né, essa mudança, assim, no comportamento da equipe do primeiro para o segundo tempo? Foi mais a questão física? Eu acredito que sim, e a própria necessidade do adversário, né? O primeiro tempo nosso realmente foi muito organizado em todos os sentidos, né? Nós conseguimos fazer com que o zagueiro do adversário, né, toda hora rifasse a bola. A gente fez um trabalho durante a semana para que a gente tivesse a direção em cima de zagueiros, para a gente poder tirar essa bola e ter o controle do jogo. E no primeiro tempo deu muito certo, né? Nós conseguimos isso. E depois a gente, talvez, o cansaço, as trocas também do adversário, eles acabaram tendo essa condição de sair um pouco mais e a gente acabou tendo o controle no lugar mais perigoso, né, que foi na nossa defesa. Então, a gente tem que ter sempre o controle, como foi no primeiro tempo. Tiramos muito mais à frente, nós conseguimos pressionar na saída de bola deles e aí a gente recuperava essa bola, quando você faz esse tipo de pressão. Então, eu acredito que, como eu já disse, foram dois tempos distintos e aí são situações que a gente vai estar corrigindo com esses atletas aí durante a semana. O senhor conseguiu repetir a escalação hoje, né? Eu acho que durante todo o ano o senhor é o primeiro treinador que consegue repetir uma escalação do ABC em algum momento da temporada, né? E é só o seu quarto jogo. Isso é um sinal de que o senhor está encontrando a equipe ideal para essa sequência de campeonato? Olha, eu até comentei isso com eles, com os atletas hoje, né? Coincidentemente com a sua pergunta, nós hoje, eu ainda falei isso para eles na hora da preleção. Falei, a gente consegue repetir uma escalação, um time, né, de uma partida para outra. Isso é muito bom que você comece a poder trabalhar outras circunstâncias. Porque quando você tem, você consegue uma maneira de jogar, você cria uma dinâmica, né, com aqueles atletas, você começa a ter outras situações, né, que a gente ainda precisa trabalhar. Nós sabemos que tem coisas que a gente tem que inserir na nossa equipe. Por exemplo, vamos dizer, jogada ensaiada, bola parada e tudo mais. E isso daí você tem com uma escalação definida. Você não consegue fazer isso daí quando você tem alterna, né, um jogador, depois outro e tudo mais. Mas eu acredito que, como você falou, a gente começa a ter um norte aí daquilo que nós queremos, né, aonde que a gente pode chegar. A briga, ela é árdua. Vocês viram que foi um jogo extremamente difícil hoje de entrega dos jogadores. E a gente tem que ter essa capacidade de definição. Eu acredito que nesse primeiro tempo faltou essa capacidade nossa de definirmos o jogo, como foi aquele que nós fizemos contra o ferroviário. Questão de objetivo, professor. Essas resultados fora de casa colocam a BC realmente na condição de tentar buscar a classificação, de tentar chegar nesse G8? Ou o primeiro objetivo continua sendo atingir os 22 pontos para evitar uma possível queda? Olha, eu, assim, eu gosto sempre de trabalhar com muito, assim, vamos dizer, não vou falar pé no chão, né, que é um clichê muito batido, mas, assim, você tem que ter objetivos, né? Hoje, aonde que nós estamos brigando, aonde que você pode brigar, a quantidade de jogos. Claro que nós fizemos muito mais jogos. Se não me engano, é o meu terceiro jogo fora de casa ainda. Então, assim, aonde que a gente vai conseguir brigar? Essa é a primeira coisa. Como você falou, nós temos que ter pontuações que você vai atingindo objetivos. Se você atinge um primeiro objetivo, quantos jogos ainda vai faltar? Quem sabe para uma classificação? Então, eu acredito muito nisso que vai ser de acordo com resultados conseguidos em tempos, vamos dizer, mais curtos. Aí você acaba colocando os outros objetivos durante a competição. E agora, o senhor tem um jogo dentro de casa contra a equipe que também vem mal aí, vem muito mal no campeonato, não conseguiu vencer ainda até agora, o Floresta, né? Tem um treinador que conhece bem esse grupo, estava aqui até a chegada do senhor, que é o Marcelo Cabo. Como projetar também a equipe do ABC para esse jogo e se a ideia é realmente continuar dando segmento a essa onzena que começou aqui hoje? É, nós primeiro, primeiramente nós temos que ver os jogadores, né? A parte clínica aí, né? Nós tivemos dois jogadores que acabaram sentindo aí uma... dores, né? E alguns atletas que até terminaram também da mesma maneira. Então, a gente, a partir disso, a gente vai ver na semana aquilo que nós vamos conseguir, aqueles que nós teremos inteiro, para essa partida extremamente importante. A gente conta novamente com o apoio da torcida e que a gente possa fazer, né? Ter esse trabalho dentro de campo com aquele torcedor que vai lá nos acompanhar. Então, uma coisa para levar, para aí sim a gente começar a se fortalecer dentro da competição, dentro do campeonato, para a gente objetivar outra, quem sabe, outro ângulo aí, outra parte da tabela. O fato do treinador lá ser o ex-técnico da BC, dificulta alguma coisa a mais para você? Não, é claro que, de repente, ele vai passar, né? Algumas coisas, por exemplo, né? A cobrança de torcida, alguns jogadores e tudo mais. Mas, no geral, é claro que ele não tem os mesmos jogadores, quem sabe, fazendo outras funções, outro trabalho. Eu acredito que, talvez até o contrário, a gente também vai ter alguma coisa que a gente vai aproveitar dos jogadores, daquilo que ele coloca para dentro de campo também. Só para complementar, professor, para encerrar aqui, o Alisson hoje entrou como um 9, né? Ele entrou para fazer a função que vinha sendo feita pelo Jenson. Nas outras vezes que ele tinha jogado com o senhor, ele estava fazendo mais a função ali de ponta esquerda. Qual é a utilidade que o senhor pretende dar para o Alisson? Ou esse é, realmente, essa versatilidade de jogar ele em mais de uma posição? Eu acredito que sim. O Alisson tem essa facilidade de jogar de uma maneira, jogar de outra. É um atleta que nós precisamos, tem experiência, tem essa identificação. E a gente procurou hoje colocar ele um pouco mais perto do gol, né? Ainda conversei isso com ele e falei, Alisson, vamos procurar você mais perto do gol. O Gênesis já tinha cansado. E aí, como a gente tinha alguns jogadores que nós tivemos até que trocar, que foi no caso do Daniel e do Blade, a gente acabou jogando o Alisson um pouco mais para perto do gol. Ele tem essa identificação, a finalização dele também é boa. E a gente acabou tentando fazer com que ele ficasse mais perto do gol. Mas, como você disse, a gente, de acordo com o trabalho, nós vamos direcionando o Alisson para a melhor maneira possível dele. Obrigado.